Apoio Cultural Pós-graduação Unifor, MBAs, especializações, mestrado e doutorados, inscrições abertas. Você tem uma empresa e quer vender mais? E você, quer organizar as finanças? Então o Sebrae é pra você! Que deseja melhorar o atendimento, fortalecer a gestão, entrar de vez no mercado digital e impulsionar seus resultados. Seja qual for o seu ramo ou o tamanho da sua empresa, se você quer inovar, se reinventar e expandir o seu negócio, vem pro Sebrae, porque o Sebrae é pra você! Viver mais no ar e hoje a alegria de tomar aqui um café com a doutora Noália Araújo. Doutora Noália, seja muito bem-vinda, um brinde à vida! Ah, obrigada, Ian! Doutora Noália Araújo é professora, coordenadora do curso de Psicologia da Unipó. E nós vamos falar, doutora Noália, não sei se é um sentimento meu, ou a senhora como profissional também percebe, que com a chegada do final do ano, a virada do calendário, eu percebo uma certa angústia no ar, nas pessoas. É comum, doutora Noália? Bom dia, Ian! Bom dia a todos, né? Primeiro, agradecer o convite, estar aqui nesse bate-papo, falando de coisas que a gente gosta, né? Como é bom falar sobre isso. E esse momento de final de ano, de fato, sinaliza, simboliza um período de fechamento, de começo de outro ano. E tem, possivelmente, algumas situações que levam, que desencadeiam a sentimentos de angústia, ansiedade, depressão, tristeza, estresse, dentre outros. Agora, doutora Noália, é comum em qualquer pessoa, ou tem um público mais específico, que esses sentimentos vêm com mais intensidade? Ian, esse período de final de ano, assim, tem, inclusive, estudos que trazem essas informações, o chamado dezembrite, né? Como é que é? Tem um termo dezembrite, de dezembro, né? É um termo que não é muito conhecido, não é muito difundido, mas eu já li, né, estudos com essa nomenclatura, e que diz exatamente essa intensificação, né, desses sentimentos, em virtude do final do ano, né, do término do ano. E como você perguntou, ah, tem um público específico? Quem são as pessoas mais acometidas? A gente não trabalha dessa forma, dizer assim, só mulheres, só crianças, só adultos, só idosos. Não, de modo geral, porque são sentimentos que podem, né, ocorrer em diversas fases da vida. Mas a gente, na experiência, pela experiência própria, trabalha mais com adultos, então eu posso olhar mais pelo público adulto. E aí, o que é que tem levado, né, a esse sentimento? A gente observa que vai desde uma expectativa que foi pensada muito elevada, uma frustração, um planejamento que não saiu determinadamente como planejado, enfim, perdas, lutos, perda de emprego, tem diversos fatores, como eu coloquei, né? Até porque durante todo o ano a gente se planeja muito, às vezes prorroga também. Aí quando chega o final do ano, a ficha cai, nossa, eu planejei isso, planejei aquilo e não consegui fazer. É daí que vem essa frustração? Também, né, também, né? Por exemplo, a autocobrança por não realização daquilo que foi planejado, não ter mais essa maleabilidade em lidar com essas questões. As questões não, vamos dizer assim, não atingidas, a própria, como tem diversas pessoas, né, que tem ausência de famílias, não poder ir visitar as famílias nos seus locais de origem, o rompimento de determinados laços, tudo isso pode gerar. E o final do ano, como é um fechamento, exacerba esses sentimentos. Quando a pessoa, eu acredito que nesse período também os consultórios devem ter uma procura maior, os profissionais da área da senhora, né, doutora Noália? Quando a pessoa senta lá nesse período, qual é a maior angústia dela, qual é a maior queixa? O que ela vai buscar? É, esse período ele tá, né, a pessoa que já está, né, em atendimento, em acompanhamento, ele vai fazendo esse fechamento, vai olhando pra esse processo, como foi o ano, né, fechando esse ciclo. Às vezes chegam pessoas novas nesse período, mas chegam mais depois desse período. É, porque aí atribui, senão é férias, é festas, enfim, chega-se depois do período. Massacra um pouco, né? É, chega-se depois, enfim, situações específicas. E aí a gente observa exatamente essas queixas, né, assim, de não ter conseguido, de ter planejado até tal período, ter conseguido aquilo e não ter realizado, não ter, entende? É esse sentimento que é muito comum, que gera essa angústia que você tá colocando. E no caso, as cobranças também, né, doutora Noelle, elas têm um fator determinante pra que esse tipo de sentimentos venha à tona? Sim. As comparações? Sim, 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 o excesso de cobrança, né, até próprio, até da própria pessoa, né, assim, esse excesso de responsabilidade, de cobrança, de pressão social, né, diante de um contexto econômico, social, político que a gente vive. E o não, vamos dizer assim, não atingir, não se enquadrar nesses aspectos vai levar à tristeza ou à frustração, né, de determinado público. Por exemplo, é muito comum a gente ver, você falou em comparações, né, as pessoas comparam, né, pessoas que não têm uma, vamos dizer assim, uma auto-percepção, um autoconhecimento, vir comparar, de sofrer por visualizarem aí nas redes sociais determinados comportamentos e querem, a qualquer custo, atingir aquele comportamento. E aí não sabem os seus limites. A questão de limite é fundamental. Do dizer não, eu não posso, eu não tenho, eu não vou, eu não quero, é muito difícil as pessoas também se conscientizarem desses, vamos dizer assim, desses limites. Doutora Nolio, tem algum sintoma que sinalize essa angústia, que possa levar a algo mais profundo? Eu escuto muito algumas pessoas falarem, ah, eu tive uma taquicardia, ah, mas já passou, a gente costuma fazer uma auto-avaliação, né, justificar as nossas dores, como conviver com isso? É interessante, Ansel, tocar nesse ponto, porque assim, o sintoma, o sinal, ele é real, ele acontece. Então, assim, se a pessoa chega dizendo, meu coração está disparado, mas eu não tenho nada, eu não tenho doença do coração, às vezes a própria pessoa ignora, ah, não, foi só um dia, minha pressão foi a 20, foi só um dia, não tenho pressão alta. Então, a própria pessoa desconsidera, mas é importante considerar todos esses sintomas, né, todos esses sinais. Ou seja, não desconsiderar, mesmo que seja uma vez, pontual, mas aquilo já tem um histórico, pode ir atrás, pode conversar, que você vai ver que outras vezes já aconteceu também, aconteceram outros sinais semelhantes. A história da taquicardia, né, o coração batendo, acelerado, a sudorese, o medo excessivo, o próprio, a própria mudança de humor, no físico mesmo, né, assim, pessoas que têm tendência a aumento de peso, ou diminuição de peso, então tem sinais que mostram fisicamente aquele, né, aquele transtorno, vamos dizer assim, de ansiedade que já está se intensificando. É a história que o corpo fala, ele se manifesta, né, aí nesse caso, doutora Noelia, é interessante buscar a ajuda de um psicólogo, de um profissional da sua área? Sim, sim. A gente diz que, né, qualquer sinal é importante que escute esse outro, né, considere esse outro o que é que ele fala, porque eu cheguei falando de uma tristeza, mas eu não, eu nem estou triste, eu não tenho nem por que estar triste, eu estou ansioso, não tenho nem por que estar ansioso, mas enfim, compartilhe isso com o colega, com o colega do trabalho, com o profissional, né, específico, para que possa ajudar, por quê? Porque se isso se intensifica, se agrava, impede, paralisa a pessoa de realizar aquelas atividades que ela realiza no cotidiano dela. Algumas pessoas preferem dizer, não, eu não gosto de falar, essa dor é minha, eu vou ficar bem, sozinha. Esse não, seria o melhor alternativo ou cada caso é um caso? Cada caso é um caso, mas assim, aí vamos imaginar que uma pessoa, né, desse exemplo que você deu, segura, 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 tem uma hora que aparece, e aí é o cuidado que se deve ter, é com como que aparece, desde os primeiros momentos, né, que surgirem esses sinais, dá atenção a esses sinais, não esperar ou segurar, não tenho nada, segura, 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 mas uma hora aparece de alguma forma. Explode de uma forma que, às vezes, nem dá para contornar, né, doutora Noelia? Bom, a gente está falando da questão do que é que sinaliza essa angústia, essa tristeza, tão comum nesse período. No próximo bloco, eu quero que a senhora nos oriente, nos dê algumas dicas de como passar esse dezembrite, no dezembrite, com leveza, nesse clima mesmo de festa, viver mais volta já. Apoio Cultural Você tem uma empresa e quer vender mais? E você, quer organizar as finanças? Então o Sebrae é pra você. Que deseja melhorar o atendimento, fortalecer a gestão, entrar de vez no mercado digital e impulsionar seus resultados. Seja qual for o seu ramo ou o tamanho da sua empresa, se você quer inovar, se reinventar e expandir o seu negócio, vem pro Sebrae, porque o Sebrae é pra você. Unifor, um lugar de histórias que... Ensina, aprende, pesquisa, descobre. Onde sempre acontece mais. Um campus vivo, inquieto, pulsante, aberto a todos. A todos. Um de museu, natureza, centro esportivo. Sala de aula, tudo se mistura e fazem a história de vida acontecer. E esta é a nossa história. Pós-graduação Unifor, MBAs, especializações, mestrado e doutorados. Inscrições abertas. Você tem uma empresa e quer vender mais? E você, quer organizar as finanças? Então o Sebrae é pra você. Que deseja melhorar o atendimento, fortalecer a gestão, entrar de vez no mercado digital e impulsionar seus resultados. Seja qual for o seu ramo ou o tamanho da sua empresa, se você quer inovar, se reinventar e expandir o seu negócio, vem pro Sebrae, porque o Sebrae é pra você. Viver mais de volta. Hoje tomando aqui um café com a doutora Noália Araújo. Estamos falando de dezembrite. Essa angústia que nos acomete a tantas pessoas em final de ano. Mas antes da senhora falar, doutora Noália, de como driblar um pouco essas questões, como coordenadora do curso de Psicologia da Unifor, professora, o curso teve um reconhecimento este ano? Conte aqui pros telespectadores do Viver Mais. Sim, como você disse, sou coordenadora do curso de Psicologia, professora do curso de Psicologia, e a gente tá muito feliz, né? Nos últimos dias a gente recebeu uma avaliação do Guia das Faculdades, é um reconhecimento que é atribuído pelo Estadão às universidades de todo o país. Uau! E o curso de Psicologia da Unifor recebeu o conceito de excelência, cinco estrelas. O único curso no Nordeste, no Ceará, com esse reconhecimento, foi a Psicologia da Unifor. E isso, claro, porque tem uns critérios que eles avaliam e pelo projeto pedagógico do curso, contemplar todos os critérios, pelo perfil docente, os professores do curso, todos renomados, reconhecidos, e também pela estrutura da universidade. Então nós recebemos, estamos muito felizes com esse reconhecimento. O curso de Psicologia já tem quantos anos? Próximo ano o curso faz 40 anos. 40 anos. A Unifor tem 50, né? Fez esse ano. Parabéns, então, à Universidade de Fortaleza e a quem está se formando lá na universidade. E tem ainda o atendimento, doutora Noália, já que estamos no final do ano, onde essa angústia se intensifica. É possível? Como é que faz? Tem sim. Lá temos a Clínica Escola, que é onde temos o atendimento à sociedade, à comunidade, encaminhada especificamente pelo SUS, para os atendimentos. Então a Clínica Escola funciona lá no NAMI, lá na universidade. Vamos deixar aqui o contato. Mas vamos agora tentar amenizar um pouco essa questão do desembrite, da angústia, da tristeza que acomete tantas pessoas no final do ano. Tem alguma orientação específica, doutora Noália, para as pessoas que sofrem com esse momento? Ian, a gente costuma falar de forma geral, que cuidados as pessoas podem ter para o cuidado com a saúde mental. Tanto essa, quanto em outras diversas situações, a gente diz que a pessoa precisa essa percepção, procurar um profissional para ajudá-lo naquelas situações. Outros pontos que a gente pode destacar é o próprio convívio social, com a família, com os amigos, para que esse coletivo ele consiga se fortalecer nesse coletivo. Tem pessoas que tendem a se isolar. O isolamento talvez não ajude tanto. Então, procurar ajuda no coletivo, na família, nos amigos, procurar fazer exercício físico, procurar hobbies, coisas que gosta de fazer. Se eu gosto de academia, eu vou para a academia. Se eu gosto de ler, eu vou ler. procurar coisas que atrelem ao bem-estar, ao realizar-se com aquilo. E, por fim, enfrentar o final do ano e saber que ele é passageiro. Ele passa. Tudo passa. E depois, vem o outro ano. Doutora, olha, mas as cobranças para que a gente esteja com uma roupa nova, dê presente para todo mundo. Ainda tem aquela coisa, ai, fulano, nem me deu presente este ano. Aí você fica angustiado com aquela lista imensa. Como conviver com essas cobranças? Como dizer não sem remorso? Esse ano eu não vou dar presente a ninguém. Parece antipático, está besta, está não sei o que. Mas como a gente convive com isso sem sofrer? É, pois é. Como você disse assim, se a gente passasse aqui até a noite conversando, a gente não dava conta de trazer tudo, né, Ian? Mas assim, tu percebe que você está falando de uma questão cultural, né, assim? Então eu preciso atingir aquilo que é definido socialmente, comprar um presente. Isso tem uma lógica mercadológica, enfim, uma lógica consumista e a gente não vai entrar nesse âmbito. Mas as pessoas se frustram por não atenderem a essa expectativa também, né? Ah, eu vou ficar, minha amiga vai ficar com raiva se eu não der o presente. Será? Será se a amiga vai ficar com raiva? Essa é uma avaliação minha, né? É, aí a questão da alta avaliação, né? Talvez ser menos rigoroso com si mesmo, né? É um ponto que a gente pode pensar. Ser menos rigoroso com si mesmo. Gostei disso. Então não vou dar presente a ninguém. Eu sou amiga do mesmo jeito. Mas fazer isso sem remorso, né? Sem culpa. Sem culpa. Sem culpa. Aí, outra questão do dezembrite, né? Algumas pessoas preferem ficar isoladas, não participar das festas. Aí, como conviver com essas pessoas? Devemos aceitar ou trazê-las? Não, você tem que participar. Eu acho que outro ponto que a gente pode, né, elencar, como importa, a gente não pode forçar. Se a pessoa tem essa característica de ser mais recolhido, né? Respeitar. Eu acho que a questão é de respeitar a atitude, né? A forma da pessoa ser. Porque se ela é assim em dezembro, ela é assim no ano todo. Mas às vezes em dezembro o doutor Lago intensifica, né? Aquela história que a gente coloca, né? Ela tem essa característica na constituição histórica dela e vai intensificar ou não no final do ano, né? Como a gente disse. Agora, algumas pessoas que costumam se isolar, em alguns casos, elas esperam que alguém vá lá motivá-las. Também não tem esses casos? Ou não? É, tem. A gente não olha muito nesse âmbito. Mas tem pessoas, assim, a gente fala do ser humano, o ser humano é muito complexo. É, de bom ponto. A gente não pode generalizar e dizer assim, ai, assim, as pessoas, se pessoas que, mesmo tendo esse comportamento, elas preferem ficar, né? Assim, só em casa ou com a pessoa mais próxima. Tem outros que preferem estar numa multidão, tem outros que tem pavor de multidão. Então, a gente não tem uma regra única que caiba a todos. Aquilo que eu disse, né? É a pessoa perceber, né? E se perceber o que é que é melhor pra ela, como é que ela se sente melhor na situação. O autoconhecimento? O autoconhecimento. E como chegar ao autoconhecimento? Aí é um processo. Aí é um processo. Também não é um toque de mágica, nem é de um dia pra noite, nem é de um mês. É um processo onde a pessoa vai se confrontando com si mesma, né? Em diversas situações. Seja com a ajuda de um profissional, de um psicólogo, seja nas suas relações pessoais, vivenciando as situações e olhando pra elas e amadurecendo, né? E se conhecendo, se percebendo diante das situações. É possível passar um período de final de ano com tantas festas, jantar com a mesa farta, com serenidade, sem essa angústia, sem essa tristeza? Sim, sim, sim. Até porque a gente também tá falando aqui de um público, né? E tem públicos específicos em situações específicas, em contexto específico. passar o Natal de forma serena é estar bem consigo mesmo e com todos que estão ao seu redor, que seja com mesa farta, com presentes ou sem presentes. Mas nesse período, voltando à questão, se acentua, aliás, a saúde mental, independente de dezembro, de virada de calendário, ela se potencializou muito, né, doutora Noana? É, que é o que a OMS fala, né, assim, essa intensificação do adoecimento mental. Desde o contexto pandêmico, né, até hoje, isso tem crescido muito, né, isso tem crescido muito. E o que é que a própria OMS chama atenção? De cuidar, de olhar pra isso, né, do cuidado, que se antes, né, desconsiderava, tinha preconceito, era frescura, agora tem que se chamar atenção e dar atenção necessária a isso. Agora, ainda existe resistência ao buscar um profissional, um psicólogo, não, né, aí estão mandando eu ir pra psicóloga, eu tô bem, eu não sou louca. É, existe, os próximos pacientes chegam com um mês, quatro sessões de terapia, ah, tá bom, já estou ótima. É uma, é uma, felicidade alta. Ele se dá alta, não é uma coisa, como você perguntou assim, como é esse autoconhecimento? É um processo, não posso dizer que, ah, você com uma semana, você já está, com uma sessão, você já está bem, ótima, maravilhosa, porque você já falou daquilo. Mas é um espaço onde você vai falar e você vai voltar para as suas próprias coisas aí, né? Quem dá alta é o profissional, né? Depende do caso, depende do caso. isso é tudo, na relação, isso é tudo trabalhado, na relação, né, do sete terapêutico. Aí, é a dependência, tem pessoas que dizem, ah, eu não vou para psicólogo, porque eu tenho medo de ficar dependente, nunca mais vou sair, existe isso também. É o imaginário social, que tem tudo, né? Inclusive isso, tem o de só achar que quem vai é louco, que quem vai é doente, que quem, que vai ficar dependente, que vai orientar errado, o psicólogo me orienta, o psicólogo não dá conselho, o psicólogo ajuda a pessoa a se encontrar, a crescer, a se perceber naquelas situações que chegam para a gente. Então, final de ano, o que que devemos fazer para buscar esse autoconhecimento, se não der para marcar uma consulta, nem ir lá no NAMI, em casa mesmo, no trânsito, o que que a gente deve, como deve, é buscar esse caminho, doutora Noalha, sabe? Eu acho que é uma, eu penso que a pessoa, como eu disse assim, o período de final de ano, né? Adeus ano velho, feliz ano novo. Eu nem posso ficar no velho, nem ir por novo, eu tenho que ficar no aqui, agora, de forma reflexiva e consciente do meu papel, do que que eu posso, dos meus limites, entende, Ian? Eu não posso também dizer assim, ó, corra e vá para a multidão, aquela festa vai ser, a melhor festa vai ser, mas eu não gosto, isso não tem nada a ver comigo, então eu estou, né? De forma errônea, caminhando assim. O que que eu digo, que para que a gente possa perceber, é você pensar e refletir sobre você, do que você gosta, do que você pode, e não pode naquele momento. Quando a pessoa diz, ah, não gosto de nada, então. Aí fica difícil, o que é nada, né? Esse nada deve ter alguma, o próprio nada já é uma coisa. né? Mas não é, é como a senhora fala. Tem, 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 principalmente adolescente, adolescente, não sei, o próprio não sei já é algo. Já é, já é a verbalização de algo, né? E falou, só para a gente já estar aqui na reta final, e também a questão da frustração, quando você se planeja, geralmente a gente, quando vai virar o calendário, ah, no próximo ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, aí chega no dezembro, não realizou, aí é que vem essa frustração, que desencadeia essas coisas. Então a gente não deve botar lá no caderninho. Eu já ouvi, eu já ouvi situações. A listinha de 2024. Eu já ouvi gente que tem a listinha, que tem uma agenda, que no começo do ano, né? Já vi relatos assim, eu ouvi, diz tudo, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer isso, e vou fazer isso, e tem a lista, né? De metas. É. Quando chega o final do ano e vira a página, possivelmente metas, aquelas, né? Aquelas metas listadas foram atingidas, outras não. E eu já ouvi dizer assim, a primeira coisa que eu botei no primeiro ano foi tal coisa. E chegou no final do ano, não tinha nada mudado daquela tal coisa. Então, não seguir, é evitar, porque assim, não seguir, não é uma lista que vai mudar a minha vida. É a minha forma de ser, é o meu comportamento, são as, vamos dizer assim, as situações e circunstâncias que a gente vive no dia a dia, né? Ai, tomara, né? Doutora Anália, que as pessoas se encontrem pra vivenciar esse momento, ver a data como algo mais profundo, além da questão consumista, né? É interessante ter essa visualização também, esse olhar pra o não consumo, pra não se frustrar. É. Eu acho que é tudo uma questão de consciência, né? Ter uma consciência daquilo, pra que você não se exceda em determinadas situações e se frustre diante das situações. Doutora Anália, além do Instagram da Unifor, também quer deixar o seu? Ah, o meu, meu Instagram, eu tenho dois Instagram pessoal e é psicologia e pensamento. De vez em quando, eu posto lá. De vez em quando, dicas, orientações. É, eu deixo lá o meu Instagram. Então, siga a doutora Anália Araújo, siga a Unifor e siga também Ian Gomes, jornalista. Doutora Anália, nós temos um canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Então, terminou aqui a nossa conversa, você vai lá, assiste, compartilha com os amigos, que a nossa intenção aqui são entrevistas inspiradoras pra uma longevidade saudável e pra um dezembro saudável, com leveza. Começar o ano novo bem. Bem, é essa a nossa proposta. muito obrigada mais uma vez por estar aqui tomando esse cafezinho e comendo. sempre agradeço. Obrigada a todos. Viver Mais de hoje fica por aqui e até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural Você tem uma empresa e quer vender mais? E você, quer organizar as finanças? Então o Sebrae é pra você. Que deseja melhorar o atendimento, fortalecer a gestão, entrar de vez no mercado digital e impulsionar seus resultados. Seja qual for o seu ramo ou o tamanho da sua empresa, se você quer inovar, se reinventar e expandir o seu negócio, vem pro Sebrae, porque o Sebrae é pra você. E aí E aí E aí E aí E aí O que é o que é o que é?